Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema que eu particularmente sou muito sensível a ele, que é a violência doméstica. E pra isso eu vou conversar com o doutor Everton Aguiar, ele que é lá do Ministério Público Estadual e é promotor titular da 14ª promotoria que se dedica ao combate à violência doméstica. E é com ele que eu vou conversar agora. Doutor Everton Aguiar, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Sandra. Prazer é todo meu. Obrigado. Um prazer estar com você. Um prazer poder falar com o teu público, falar com o povo do nosso Estado. E falar sobre um tema tão sensível, tão delicado, tão importante, um tema que merece, está na ordem de prioridade de toda a discussão da sociedade rondoniense, que é a violência contra a mulher, a violência doméstica. Esse mal que assola a família rondoniense, que assola a família brasileira, e que, por conseguinte, adoece essa família. Adoecer dessa família faz com que toda uma sociedade também fique adoecida. Sabemos que a família é a célula mãe da sociedade. E quando você tem uma família adoecida, a sociedade também adoece. É um tema sensível e eu agradeço a você a oportunidade de vir aqui no seu programa para que possamos conversar sobre esse tema de tamanha relevância social. Bom, na verdade, eu que agradeço, porque, como eu te disse, esse tema a mim é muito sensível. Bom, eu sou muito sensível a esse tema. Quando nós falamos sobre violência doméstica, doutor, talvez a gente não tenha, assim, a exata compreensão do tamanho do problema. do tamanho do problema também, para os filhos, para quem está ali dentro, vivendo e convivendo com as pessoas violentas no ser familiar. E ainda existe, talvez, uma quantidade muito grande de pessoas preconceituosas e insensíveis a esse tema. Nós vivemos num país que ainda ele é machista, extremamente machista. O senhor acredita que há muitas pessoas que sofrem a violência doméstica, seja ela psicológica, mas não se dá conta? A grande maioria, a grande maioria não se dá conta disso. A grande maioria das mulheres vítimas de violência doméstica não se sentem vítimas. Na maioria das vezes, essas mulheres, elas acham que elas são responsáveis pela violência que sofrem. Porque quando a violência física começa, ela foi antecedida por uma violência psicológica, que ela é permanente. Essa violência psicológica cria na mente da mulher uma sensação de que ela não é aquela pessoa que o marido merece. A culpa. Exatamente. E ela passa a subjugar-se. E quando o marido vem a praticar, falo marido, falo o companheiro de maneira geral, quando ele vem a praticar o ato de violência, ela internaliza de que, na verdade, ela provocou aquilo. Na verdade, ela não é a vítima. A vítima é ele que apenas reagiu. Se eu não tivesse feito isso... Eu não sou uma boa esposa, eu não sei cozinhar direito, eu não sei ser bonita, eu não sei ser elegante, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Aquelas ofensas, aquelas agressões todos os dias, psicológicas, que ela vem sofrendo, ela vai somando aquilo e faz aquele peso para dentro de si. E isso faz com que ela comece a se sentir uma pessoa inferior a que, no entender dela, o seu marido mereceria. Isso é um dos fatores. É um dos fatores. São inúmeros fatores. E daí a importância de nós aproveitarmos esse momento para nós discutirmos sobre esse tema, que esse tema tem inúmeras variantes. Esse é um deles. A mulher não se sente vítima. Na verdade, ela acha que a vítima é o agressor, que apenas reagiu às incapacidades que ela tem. Foi ela que provocou. Eu tenho, nas nossas audiências, eu anoto algumas falas das mulheres, algumas falas emblemáticas, eu anoto. E é muito comum falar isso. Não, doutor, na verdade, foi eu quem provocou. Você sabe como é que é? Homem é muito nervoso e mulher é muito chata, né, doutor? Ou seja, ela tentando justificar a ação do marido. Isso ocorre em razão desse conteúdo psicológico que ela vem internalizando, armazenando ao longo da convivência. Isso também ocorre, essa busca de proteger o marido em razão da sua dependência socioeconômica e afetiva do marido. Porque é muito difícil se falar sobre a dependência afetiva. Exatamente, do marido. Porque ela, ele já convenceu que ela é nada. Que ela é feia, desarrumada, desorganizada. Que não vai arrumar ninguém melhor. Que não vai arrumar ninguém do que ela. Ele já a convenceu disso. Ela já está ciente disso. Psicologicamente, essa agressão, essa violência já tomou conta dela. E ela teme ficar só. Então, tem aqui a carência afetiva. Mas tem também a carência material. A carência material, que se ela denunciar aquele marido, as autoridades, quem é que vai sustentar a família? Ele bate, mas sustenta, mas alimenta. Então, é melhor ficar com ele. Rui com ele, pior sem. Veja que existem inúmeros fatores que colaboram para que a mulher permaneça nesse ciclo de violência. Um dos maiores absurdos, Sandro, que alguém pode falar, é achar que a mulher gosta de apanhar. Que a mulher gosta de ver violência. Ninguém gosta disso. Só que ela está em um grau de violência tamanha que ela já não consegue mais sair. E daí a necessidade do poder público, daí a necessidade do Estado intervir, dar empoderamento para que esta vítima possa se livrar disso. Romper esses grilhões, romper essas algemas e poder iniciar uma nova vida. Mas ela precisa de apoio, ela precisa de amparo. E não do preconceito da sociedade. Agora, esse amparo legal, doutor, na prática, e eu já fiz inúmeras matérias sobre isso, na prática, ele não funciona tão bem como ele deveria funcionar? Na verdade, ele não funciona. Não é tão bem. Ele não funciona. Eu não queria ser grossa falar dessa maneira. Ele não funciona. Mas já que só abriu... É deficitário ao extremo. Porque o máximo que nós conseguimos fazer... Ele não protege a mulher. De maneira nenhuma. O máximo que nós conseguimos fazer é uma intervenção imediata. Daquele momento, está sofrendo a agressão. Nós ajuizamos as medidas urgentes de proteção, urgentes as MPUs. Colocamos essa mulher em cuidado judicial. O marido está proibido de aproximar-se dela. O marido não pode fazer contato com ela. Mas é só... Não dá um apoio maior. Não tem um apoio psicológico. Nós estamos trabalhando, Sandra, para conseguir trazer... E até o apoio financeiro também a ela e aos filhos. Um dos grandes projetos que nós teríamos para implementar aqui é a Casa da Mulher Brasileira, um projeto do governo federal, ainda do governo anterior. A Casa da Mulher Brasileira, que é uma casa de acolhimento, de empoderamento, de dar condições para que a mulher, quando ela sai desse ambiente de violência, ela pudesse ter um apoio estatal, um apoio psicológico, um apoio material, um apoio sociológico, um apoio para ela se capacitar, se empoderar para ir para a sociedade. Esse projeto está em andamento. Nós estamos trabalhando nisso com o apoio. A Rede Lilás, não tudo, está trabalhando para conseguir isso. Temos apoio de parlamentares. O casal, o senador Raup e a deputada Marinha, abraçaram essa causa. É uma realidade a Casa da Mulher Brasileira para Rondônia. O terreno já está destinado. Só estamos precisando do decreto de doação que há seis meses está parado na prefeitura. E por que que não sai? Falta boa vontade? Eu não sei se chega a ser má vontade. Eu acho que talvez o que falta é sensibilidade, Sandra. Eu acho que falta sensibilidade. Aqui não é um caso sensível, que é importante. Sandra, no nosso país, entre março de 2015 e março de 2016, 3.300 mulheres foram assassinadas por seus maridos, seus companheiros, seus namorados. Isso é um dos casos que se tem notícia. Isso que viraram um processo. Isso quer dizer que matou-se mais mulheres no Brasil do que na Síria, no mesmo período que o país que está em guerra. Nas últimas três décadas, mais de 110 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Mais de 110 mil mulheres em razão do gênero. É importante que se entenda isso. Esses homicídios contra as mulheres em razão do gênero foram mortas por serem mulheres. Não é mulher morta em latrocínio ou algo do gênero. Não é isso. Foi em relação de afeto. Bem pontuais. Pontuais, mais de 110 mil mulheres. Meu Deus, esse tema precisa ser tratado como algo sensível, como algo prioritário, inclusive pelos poderes públicos. Nós precisamos tratar disso. Em Rondônia, nesse período, desses 3.300, 66 mulheres foram assassinadas aqui em Rondônia. Isso é muito. Doutor, tem uma situação também que ela fica sempre aqui na minha cabeça e eu ainda vou bater um papo com um homem que agride mulheres para tentar ver o que é que passa na cabeça. Como o senhor tem contato direto com essas pessoas, qual é a motivação, digamos assim, que esses homens têm para agredir as suas mulheres? O que passa pela cabeça deles? É uma situação que a gente precisa estudar muito. Primeiramente, o ponto número um é o machismo. Nós somos uma sociedade de machistas. Mulheres e homens são machistas. Sim, é verdade. Isso é verdade. Mulheres, machistas. Nós somos machistas. Mas há de se compreender disso. Tudo é um fenômeno de evolução. Há de se compreender isso. Quando nossas crianças, nossos filhos estão iniciando a sua vida, começando a brincar, 3, 4 aninhos, que brinquedos nós damos aos nossos filhos? Para os meninos, brinquedos, carrinhos, bola, roupinha de super-herói, roupinha de bombeiro, não é isso? De polícia. Ou seja, você estimula ele a ir para a rua. Estimula ele a viver emocionalmente, com emoção. Você estimula ele a isso. A criança, o menino, é para a rua. E a menina, o que ela recebe de presente? Ela recebe bonequinha para cuidar. Ela recebe uma madeirazinha para dar para a bonequinha. Ela recebe casinha para ela limpar. Ela recebe fogãozinho para cozinhar, panelinhas para cozinhar. As meninas, ela recebe esse tipo de brinquedo. E os meninos, o tipo de brinquedo da emoção. Você já diz à criança, menina, que a função dela na sociedade é dentro de casa, servindo o homem que está na rua, vivendo fortes emoções. O machismo já começa a ser plantado desde aí. Coisas que são de homem e coisas que são de mulheres. E isso está difícil de mudar, esse pensamento. Exato. Isso é cultural. Nós temos que discutir. Por isso, uma campanha como essa, para dar certo, nós temos que levar isso para nossas discussões, nas agremiações, nas igrejas, nas escolas, nos clubes, na roda de amigos. Isso é importante. Nós precisamos de conscientizar. Você sabia que o Instituto Avon fez uma pesquisa e apontou que em ambiente universitário, Sandra, universidades, 27% dos entrevistados entendem que estuprar uma menina a ser violentada por estar embriagada é normal? Ambiente universitário, pesquisa... Onde as pessoas estão se formando, formando uma mentalidade. E formadores de opinião. Exato. Isso é grave. É muito grave. Isso é grave. Então, por uma questão de tempo, eu gostaria que a gente entrasse dentro da questão agora, da campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Pois bem. Eu queria que o senhor desse uma explicação para a gente. Muito bem. Nacionalmente, se trabalha esses 16 dias de ativismo, onde todos os atores, todos aqueles que são envolvidos, os órgãos envolvidos para a diminuição da violência contra a mulher, façam campanhas, façam algo que traga o assunto para a visibilidade social. E o Ministério Público de Rondônia, nesse período, começou a campanha do Venha Conosco. Olha aqui, né? O verdadeiro homem cuida, ama e protege. Não há violência contra a mulher. Nós estamos colhendo imagens, Sandra, das pessoas na nossa cidade com essa plaquinha, para que as pessoas percebam, vejam, leiam, coloquem nas suas redes sociais. Ou seja, a ideia é deixar a mensagem de não a violência. Com isso, reduz a violência? Não, mas vai ajudando as pessoas a entenderem. Exato. Pelo menos, reconhece que isso é um tema que deve ser discutido. Precisamos discutir sobre isso. Vamos conversar tecnicamente sobre isso, sem preconceitos, tendo a coragem. Porque a questão da violência doméstica tem muito pudor, tem muito preconceito e tem muito... E culpa a mulher. Exatamente. E culpa a mulher. E as pessoas fogem desse tema porque vivem situações de violência muito perto. Então, as pessoas não gostam desse tema. Doutor, quando é que nós vamos discutir isso? Quando é que o Ministério Público Estadual vai, de fato, discutir esse tema com a sociedade? Nós estamos já abertos para isso. A ideia é que este ano já não vai ser mais possível, já acabou o ano, lamentavelmente. Vimos um ano acelerado. Todo ano falamos isso, mas este ano a impressão que deu é que, de fato, ele foi mais acelerado do que os outros. Mas nós estamos trabalhando num fórum de discussão logo para o início do ano, para que nós possamos tratar este assunto despudoradamente. Conta comigo. Sem análises muito técnicas. Falar despudoradamente. Falar com sinceridade. Com sinceridade. Sem pudor. O que acontece? O que é uma violência? O barulhado fala, diz a mulher. Poxa, você viu como a fulana de tal, a vizinha ou a esposa do amigo, se verte bem? Como ela é elegante? Você viu como ela recebe bem? Você viu que jantar maravilhoso? Ele está dizendo a ela, você não sabe dizer nada disso. Isso é uma forma de violência. Não é apenas uma elogia nesse caso? Para a outra? Não. Depende. Como é colocar. Como é colocar. Como é colocar. Eu queria tanto que você soubesse fazer isso. Se ele estiver fazendo a comparação. Você viu? Você viu como é que se faz? Por que você não faz assim? Essas situações fazem com que a mulher, ela comece a se sentir inútil. Caminar a própria autoestima. Exatamente. E este é o ponto. Este é o ponto. Quando se atinge de uma forma muito impactante a autoestima, ela começa a se amorfinar. Isso é uma violência. A violência, a violência, ela tem uma escala, ela é crescente. Ninguém briga com a mulher e já mata. E até chegar no feminicídio, houve uma escalada de violência longa. Doutor, eu quero muito fazer parte dessa discussão com o senhor, quando houver essa discussão lá no Ministério Público Estadual. Por favor, me convida. Será um prazer. Quero muito participar. Agora, até para a gente encerrar, eu quero que você entenda que enquanto você disser que a amante do seu marido é uma vagabunda, e ele é o santo, coitado, foi seduzido. Enquanto você disser que aquela menina mereceu ser estuprada porque a roupa dela era curtíssima. Perfeito. Que era a hora, aquilo era a hora dela estar na rua. Ah, o seu filho tinha razão, sabe, de ter deixado aquela vagabunda, porque ela era péssima esposa. É claro que ele tinha o direito de bater nela. E assim por diante, enquanto você achar que ele vai melhorar, ele não vai melhorar. Você estará colaborando para o aumento da violência contra a mulher. Quem ama, cuida. Dá de novo a plaquinha para a gente fechar, doutor, que eu quero te agradecer. Por favor, coloque você também, doutor, a plaquinha lá, para a gente fechar o programa hoje aqui, com esse bate-papo com o doutor Everton Aguiar, lá do Ministério. Obrigada, doutor. Prazer, foi todo meu. Obrigado. Lembre-se. Obrigado. Obrigado.